Olá, queridos amigos, meu nome é Rivaldo Santana e eu sou pastor no Morro do Borel. E nós estamos aqui para falar para você um pouco do trabalho que temos desenvolvido ao longo desses 15 anos. E, ou seja, queremos lhe falar do lado oculto da favela. Muito se fala sobre a favela, sobre a violência que há na favela, isso é verdade, há muita violência. Fala-se dos tiroteios, é verdade. Fala-se dos jovens que andam fortemente armados e que fazem e acontecem dentro da favela. Isso é verdade, você até vê isso pelos telejornais, você vê isso através da mídia, você lê notícias nos jornais da violência que acontece no Rio e também nas favelas. E eu estou ali naquele local já há 15 anos. Cheguei ali aos 17 anos e fui com uma palavra de Deus. E eu queria, inclusive, até ler essa palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o 20. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a palavra de Deus como uma comissão, como um chamado missionário. E desembarquei vindo de São Luís do Maranhão, uma das capitais do Nordeste, e desembarquei ali no Rio de Janeiro, mais precisamente lá no Morro do Borel, que fica na Zona Norte, e cheguei ali com um coração desejoso por pregar a palavra de Deus, por falar da grandeza do Senhor, em falar das maravilhas que Deus fez na minha vida. Eu também tive uma vida, um passado ruim, envolvidos com drogas, e eu queria poder ser canal de Deus naquele lugar. E eu te convido agora a você fazer um tour conosco, na favela, um tour no Morro do Borel, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada. O objetivo desse DVD é impactar a sua vida, é levantar intercessores. O Rio de Janeiro precisa de intercessores, e eu tenho certeza que Deus vai mover o seu coração para você interceder mais ainda por aquela cidade, para que aquela cidade seja, sim, essa cidade maravilhosa, a qual turistas no mundo inteiro desembarcam ali para fotografar, registrar os pontos turísticos daquela cidade. Então nós vamos juntos entrar agora no Morro do Borel. Esse é o Borel, e o qual eu chamo que é Terra de Deus. O Borel tem aproximadamente 15 mil habitantes, e é um contingente de pessoas realmente que estão sedentas em ouvir a palavra de Deus. E quando nós chegamos naquele local, nos deparamos com toda essa realidade que você vê via jornais, ou seja, a violência descarada, aberta ao ar livre. E aquilo me partiu o coração, e me fez lembrar do que Jesus mesmo nos diz no livro de Marcos, quando ele viu aquela multidão sedenta, ele partiu o coração. Aquilo também me partiu o coração. E eu vi que o desafio era grande. E naquele local, eu me dispus no Senhor, a orar, a jejuar, a visitar famílias, a poder chegar até os lares, e poder abençoar pessoas que estavam oprimidas, mães que estavam desesperançadas, porque os seus filhos envolvidos no tráfico, os seus filhos aprisionados ali, amarrados ao poder do inimigo, muitos fizeram pactos com o diabo, para terem progresso na vida do crime, para ser famoso na vida do crime. E ali, Deus pôde nos usar, e tem nos usado naquele local, para poder abençoar vidas, para poder ser canal de Deus naquele local, para transformar a vida. E essa violência que vocês veem, polícia subindo o morro, trocando tiro com bandidos, bandidos trocando tiro com a polícia, e aquela confusão, aquela situação, pessoas sendo presas, pessoas sendo conduzidas aos presídios, os quais estão lotados. E naquele local, nos deparamos com jovens, os quais foram para a detenção, e lá passaram cinco, seis, até mais anos também. E quando saíram dali, voltaram mais dispostos ainda, a praticar a violência. Alguns não duraram um ano, após ter saído, outros duraram até mais, outros, quando foram levados para a detenção, lá refletiram, lá puderam analisar e falar, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida. E ali se arrependeram, e quando saíram dali, voltaram para o morro, mas voltaram como filhos de Deus, voltaram como servos de Deus, e hoje são pessoas que têm abençoado aquele lugar, através da pregação da palavra de Deus. Nós vemos aí, aqueles que não foram presos, tiveram a infelicidade de serem mortos. Isso também me partiu o coração, ver jovens, os quais eu tinha acabado, alguns até falaram com ele, numa esquina, tínhamos acabado de ministrar ali, a palavra de Deus, e ele até mesmo ali sedento, porque o homem tem sede de Deus, todo ser humano, ele tem sede de Deus, a alma dele anseia por Deus. E após ali, nós podermos ministrar naquele beco, aquele moço sair, e ir se envolver no assalto, e se envolver num crime, e se envolver numa violência, e daqui a pouco, minutos depois, termos a notícia de que ele estava morto. E a sua mãe em pranto, e os seus familiares em desespero, e nós ali, presente a família, para poder abençoar, para poder consolar, e consolar com a palavra de Deus. E o Senhor fez proeza, porque mães puderam se arrepender, mães puderam confessar a Jesus, e a tristeza da comunidade, após a morte de um desses jovens, é muito grande. A comunidade sente, porque no morro não só há violência, há pessoas de bens, e há pessoas de bens, que querem o bens para outros também, que não estão apenas lutando para si, em prol dos seus ideais, mas estão lutando também, para que outros tenham uma vida digna. O morro não é povoado só por pessoas, que querem se envolver com um crime, não, há pessoas de bens, pessoas que saem cedo de casa para o trabalho, pessoas que saem cedo para a escola, para a faculdade, pessoas que têm um projeto de vida, e essas pessoas se entristecem, quando vem jovens, que podiam estar dando de si, podiam estar criando, coisas tremendas para a sua vida, sendo vitimadas pela violência. A comunidade também chora, sente, se entristece, e vai como que em procissão para o enterro desses jovens. E ali lamentam, e ali já ouvi pessoas falarem, meu Deus, essa vida poderia ter sido uma bênção nas mãos de Deus, poderia ter se formado, poderia ter continuado os estudos, terminado os estudos. E aí, meus queridos, é o que nós vemos, nós vemos Deus podendo mover naquele lugar, mover, e Deus tem movido, Deus tem mudado o Borel. O Borel já foi conhecido pela sua violência, não só no Rio de Janeiro, como até o mundo, a violência que saía dos becos do Borel, tomou noticiários pelo mundo afora. E nós estamos aqui hoje, como eu lhe falei no início, para lhe falar do lado oculto da favela. E nós vamos entranhar, nós vamos nos regozijar em Deus, porque vidas que outrora estavam oprimidas, angustiadas, sedentas, sem saber como beber da palavra de Deus, você vai se alegrar no Senhor e ser também abençoado. Então, queridos amigos, o Borel é uma terra de Deus. É a terra onde Deus tem visitado aquele lugar de modo muito especial. E, ao longo desses 15 anos que estamos trabalhando, pregando, evangelizando, visitando famílias, podendo chegar até aqueles jovens, no início, nem tudo foi assim, maravilhoso, como hoje já temos o respeito da comunidade, a comunidade já nos conhece, conhece que estamos ali para ser bênção. Mas, quando chegamos naquele local... ... ... ... E aí